Saudações célticas, meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Multiverso 38 e hoje eu vou apresentar o material, na verdade é uma Prime Edition do personagem Slane, tá? Eu vou falar o que é esse material e qual é a proposta dele, qual é o conteúdo dele. Eu não pretendo aqui fazer um programa a respeito do Slane, né? Do personagem em si, de sua história, seu histórico de publicações no mundo ou no Brasil e algo do tipo. Meu objetivo aqui é mostrar a publicação e falar a respeito do conteúdo dela. Futuramente eu pretendo lançar um vídeo, esse sim, contando a respeito do Slane, de quem é o personagem e o que é e como funciona o universo dele. Assim como o Juiz Dread, por incrível que pareça, o Slane, por pertencer ao mesmo, não vou falar, dizer o mesmo universo, né? Mas o mesmo universo da editora, né? Ou seja, a mesma editora que a gente conhece como 2000AD, apesar de que o nome real da editora não seja esse, ele é caracterizado dessa forma. Então, como eu estava dizendo, assim como o Juiz Dread, o personagem, por incrível que pareça até hoje, ele precisa de uma introdução, mesmo que ele também tenha sido criado lá no final dos anos 70. Então, a primeira coisa que tem que ficar clara é que não se trata aqui de um genérico do Conan. A proposta aqui, ela é totalmente outra, né? A gente não está trabalhando aqui com o Bárbaro nos mesmos moldes instituídos pelo Howard, né? Mesmo que haja algum tipo de inspiração, eu acredito que ela está muito mais relacionada à figura ou à pintura do Frazetta do que a própria criação do Howard. Então, eu diria que é muito mais a concepção artística do Frazetta que está por trás da criação, né? Do personagem e do universo do Slane, assim como de muitos outros da mesma editora. Então, aqui você vai encontrar uma introdução a respeito da origem celta do personagem, tá? Escrita pelo próprio criador, um dos criadores, pelo menos. E esse encadenado, na verdade, ele compila várias histórias e arcos, mas que estão relacionados, né? De alguma forma entre si, pela temática. Em resumo, o que eu quero dizer é que esse encadenado, ele compila diversas fases, né? Que foram saindo ao longo dos anos e que depois foram reunidas dentro de algo que representa um contexto só, mesmo que haja um espaçamento, né? Um hiato entre uma história e outra, né? Entre uma publicação e outra originalmente. Todo esse material, praticamente, ele foi publicado dentro da revista dos mil AD. Então, sem querer dar spoiler a respeito da história, mas folhando ela aqui, a minha intenção é, na verdade, apresentar a concepção estética que você vai encontrar dentro desse material. Justamente pra ajudar a separar dessa imagem, né? De qualquer história onde apareça algum personagem que tenha uma aparência que remeta a um tipo de bárbaro, não é a mesma coisa, tá? O que você vai ter aqui é uma história muito mais próxima à fantasia, né? A um realismo fantástico do que o que é trabalhado ali com Conan. Muitas criaturas e personagens que, inicialmente, eram apenas sugeridos, né? Nas histórias do Howard. Havia todo um mistério em volta de algumas lendas do que era colocado e apresentado ali para o leitor. Aqui já não. É tudo apresentado de uma forma que faz parte desse universo. Esses elementos incríveis, né? Eles pertencem e estão presentes a todo momento nesse universo. Aqui nós teremos histórias, alguns arcos, né? Com histórias curtas, né? Outras mais longas, mas como eu falei, ele compreende um arco, um eixo, melhor dizendo, temático, que percorreu ao longo aí de quase duas décadas. Esse material, ele é vendido como uma continuação do encadernado anterior, lançado pela própria Mythos. Mas ele não necessariamente é uma continuação direta dele. O primeiro, ele também tem essa função. Ele compreende, ele abarca um arco, dividido aí em vários volumes, lançado ao longo dos anos, só que esse primeiro, ele tem uma unidade muito maior entre si, né? Entre ele mesmo. Já esse segundo, não. As histórias aqui, elas, a princípio, não apresentam tanta unidade e coesão como o anterior. Esse daqui, você pode ler as histórias ou encará-la até como algo separado, né? A gente pode ter histórias aqui até de uma página e uma com quase cinquenta. Então, tudo varia muito. A forma de publicação dos quadrinhos do mercado europeu é bem diferente do que acontece na América, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, por exemplo, Canadá ou o que quer que seja. A estética aqui, como eu já havia mencionado, ela é muito mais fantasiosa, muito mais bizarra. E essa é a proposta do Slame lá desde o início. Do que foi publicado aqui, então, a gente tem o material que a Mythos lançou, que está acreditado como número um, caracterizado como número um, tá? Mas você não precisa ter aquele para ler esse daqui. Por exemplo, eu mesmo não tenho a versão da Mythos. eu já tive, hoje não tenho mais, tá? Mas eu já tive esse mesmo encadernado que a Mythos lançou como sendo o número um. Eu tive a versão lançada pela Pandora Books no começo dos anos 2000. Eu tive, inclusive, a versão avulsa, né? Em edições que ela lançou mensalmente. Depois, eu tive a versão encadernada, mesmo com a Mythos, depois dela adquirir os direitos e lançar novamente em forma de encadernado, agora já com capa dura, sendo que o da Pandora, tudo que ela lançava, acostumava a ter capa cartão, mesmo ela tendo relançado anos depois, né? Mais de 10 anos depois, eu não adquiri. Eu já tive o material, já lhe recomendo, mas com essa ressalva. Você não vai ler ali uma versão do Conan Celta. Não é isso que o material se propõe. Ele é muito mais focado aqui no humor e na violência gráfica, na violência extrema. Ele não está preocupado em representar algo historicamente e nem em focar no suspense e no horror, em alguns momentos, como acontece com as histórias do Howard. O enredo aqui, ele é muito mais escrachado, extremamente violento, né? Graficamente falando. E ele segue um formato muito pautado no tipo de humor britânico, que é bem diferente do que a gente consome no material estadunidense. Vale a pena a experiência? Pelo menos para conhecer. Para conhecer esse outro território, que o leitor de Conan, algumas vezes, não está habituado, não está acostumado, para conhecer uma outra proposta. E esse é um tipo de publicação que ele não necessariamente vai agradar ou vai atrair apenas leitores de Conan ou material afim. Na minha opinião, ele vai atrair muito mais aos leitores que gostam dessa abordagem mais cômica, mais nonsense, com bastante violência, visualmente falando, e que, geralmente, ele apresenta essa paleta de cores, assim, puxada mais para o lado do realismo ou hiperrealismo. Contudo, o Slane, originalmente, ele não seguia esse formato de publicação. Assim como boa parte dos materiais surgidos na revista 2000AD, ele era publicado preto e branco, e que, na minha opinião, eu gosto mais do formato original. Eu gostava das histórias do início, que eram feitas em preto e branco, e que foi publicado aqui dentro da revista Megazine, pela Mythos. Por falar em relação ao formato de publicação, então, o Slane, ele saiu aqui no Brasil de uma maneira bastante irregular. Além dessas publicações da Pandora, anteriormente, a gente teve alguma coisa ou outra, mas as histórias do personagem engrenou mesmo. Eu digo engrenar porque optou-se por lançar, desde a fase clássica e percorrendo os anos, as décadas de publicação das histórias da revista do Slane, a partir do momento em que a Mythos começou a publicar a Megazine. A Megazine, apesar do título, não é uma revista apenas com histórias do Juiz Dredd, mas sim uma publicação que abarca todo o universo da 2000AD. E o Slane, ele aparece dentro dessas edições da Megazine. Lá, a gente vai encontrar as histórias originárias em preto e branco do personagem. Elas são muito mais focadas, mais do que aqui até, no humor, já desde aquela época. Para vocês verem, o Slane, assim como a maioria dos personagens da editora, eles conseguem manter o mesmo foco, o mesmo formato desde o original. Diferentemente de personagens de outras editoras, que eles são rebutados e reformulados constantemente, as editoras britânicas não costumam apelar para esse recurso constantemente, como acontece com as HQs de super-heróis. O único que eu saiba, que pelo menos me vem a cabeça aqui, de um personagem muito bom, que eu gosto muito também, e que sofreu algum tipo de reboot, uma leve reformulação, foi o Rogue Trooper, aqui traduzido como Renegado, e que ele ficou famoso, felizmente ou não, mais pelo jogo que saiu a respeito do personagem, do que pela revista dele publicada aqui no Brasil, dentro da Megazine, também em preto e branco. Ele foi o único, a princípio, a sofrer um tipo de reformulação. Isso é algo que teria sido para melhor e que não mexeu tanto com o cânone do personagem, apesar de eu gostar muito da roubagem e da abordagem clássica, principalmente porque ele foi desenhado e co-criado, pelo menos a parte gráfica do personagem, pelo David Gibbons, antes dele desenhar o Watchmen. Enquanto isso, na sala de justiça... Então, como vocês podem ver, a abordagem aqui, visualmente falando, era extremamente violento, tanto da violência explícita em si, como cenas de nudez, sexo, inclusive incluindo até, em alguns momentos, violência sexual. Não nesse encadernado, especificamente, mas alguns arcos trabalham isso também. Atualmente, as histórias do Slane, ela vem sendo publicada na revista Heavy Metal, lançada pela Mythos, se eu não me engano, entre 2017 e 2018, o período que ela começou. A Heavy Metal, ela continua saindo até hoje. Inclusive, da data da gravação desse vídeo, o volume novo, ele ainda tá em pré-venda, né? Não foi lançado. A Heavy Metal, ela vai trabalhar com histórias mais contemporâneas do personagem, com esse tipo de colorização e com um conceito muito semelhante. Só que as histórias, elas são mais novas e mais recentes do que essas aqui. A Heavy Metal, ela tá entrando na terceira temporada agora. A Mythos publica, segue esse formato de temporadas, né? De publicação, sendo que a primeira temporada, a gente teve cinco edições. Aí depois, ela fica de um a dois anos, né? Com um tipo de ato, um ano e meio, mais ou menos, até a segunda temporada. Então, é algo que dá pra você consumir, dá pra colecionar. Ela teve uma segunda temporada com o mesmo formato de cinco edições e uma edição especial. Então, a gente pode dizer que, pra segunda temporada, houveram seis edições. Lembrando que uma é especial. Que ela foi produzida totalmente em preta e branca. Diferente da Heavy Metal regular. E agora, ela tá indo para uma terceira temporada, só que com formato diferenciado. Ela vai apresentar menos histórias, só que arcos fechados. Que é um modelo bem diferente do que ela trabalhava anteriormente. Com várias histórias curtas, com senso de continuidade entre as edições e algumas até entre as temporadas. No caso do Slane, na primeira temporada do Heavy Metal, as histórias dele, apesar dele estar presente em todas as edições, não havia continuação entre elas. Nenhuma. Você poderia ler na ordem que quisesse e quando você quisesse. Não há um senso de continuidade. A partir da segunda temporada, aí sim, você ali tem um arco, que ele começa na revista número 1 e vai terminar na número 5. E a segunda temporada da Heavy Metal, ela apresenta uma versão, eu acho que a mais contemporânea possível do Slane. O Pat Mills, um dos criadores, ele trabalha nessa segunda temporada com uma visão muito mais séria e violenta a respeito do personagem. Tanto, como eu havia mencionado, é nessa que você tem cenas até e sugestão de violência sexual. Esse segundo arco, publicado na segunda temporada, melhor dizendo do Heavy Metal, tem uma visão completamente diferente do que é publicado aqui e na temporada anterior e nas edições anteriores, sejam as de origem que apareciam lá no magazine, porque ela trabalha, ela mantém o hiperrealismo das ilustrações, a hiperviolência, só que sai todo humor e entra também um enredo, um roteiro muito mais sério, muito mais pesado, que aborda temas com uma porção de gatilhos emocionais e o que mais a gente puder colocar aí. Essa também é uma outra abordagem que vale a pena conhecer. De todas, eu prefiro muito mais o modelo escrachado, mas eu gostei daquele e vou continuar. Tanto que as histórias mais recentes e modernas do Slane, você vai acompanhar na Heavy Metal. Nos encadernados, numerados aqui pela Mythos, que esse é o volume 2, você vai acompanhar compilados de fases, de arcos que possuem uma relação direta entre si. Ah, e para a alegria dos fãs, assim como eu, a última história, ela segue o modo clássico, ou seja, uma história em preto e branco com a concepção original do Slane, com a arte do David Lloyd, que é o desenhista do V de Vingança, para quem não se lembra. Como vocês podem perceber, todo o panteão de roteiristas e ilustradores britânicos, que depois, e até hoje, desenham para o mercado estadunidense, todos eles passaram por aqui, pelos personagens e publicações da 2000 AD. Então foi isso. Esse foi o Slane, volume 2, publicado pela Mythos. Eu pretendo lançar um vídeo em breve, explicando a respeito do personagem, da mitologia dele, da história da publicação dele, lá no Reino Unido e aqui no Brasil. Então foi isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.